Ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo, só a vida que ele quer beber cachaça É pra tocar no paredão meu DJ, serve bimoral DJ Itaú Teria tempo pra noção de a marca do sucesso Depois de tudo que a gente fez, não esperava virar minha ex Eu fui só um bobo que se entregou, a sua só são juros de amor Foram palavras jogadas ao vento, só agora eu vejo que não era sentimento Esqueceu das loucuras que a gente viveu, e agora eu vi cuspir no prato que comeu Ei, desgrama, você me jurava que eu era bom de cama Desgraça E agora vem dizer que eu sou borracha fraca Dizia que eu era o seu garanhão, e agora eu passo de um cã sem raça Depois de tudo que a gente fez, não esperava virar minha ex Eu fui só um bobo que se entregou, a sua só são juros de amor Foram palavras jogadas ao vento, só agora eu vejo que não era sentimento Esqueceu das loucuras que a gente viveu, e agora eu vi cuspir no prato que comeu Ei, desgrama, você me jurava que eu era bom de cama Desgraça E agora vem dizer que eu sou borracha fraca Dizia que eu era o seu garanhão, e agora eu não passo de um cã sem raça Pega o controle e aumento no talo Recebe de moral DJ Itaúan Fala meu gordinho Gordinho mais gostoso do Brasil 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 Baiba o cã sem raça Gordinho mais gostoso do Brasil